Meu nome é João Pedro, eu tenho 12 anos, venho competindo no motocross e no velocross desde os três anos de idade. E tendo a minha temporada na Copa 4B, eu consegui sim, consegui sim trazer um título de primeiro, graças a Deus e ao meu pai também, patrocinadores. Só que foi uma temporada muito difícil também, por causa que minha moto veio dando problemas, muitos problemas, e até então eu consegui manter ali. Só que daí minha moto começou a dar muitos problemas e tal, daí nós arrumamos e fomos para a última etapa que foi em Bela Vista. Daí eu larguei em primeiro, comecei a abrir, abrir, abrir. Quatro voltas antes da bandeirada, minha moto estragou, daí eu fiquei parado no canto da pista. Quando deu a bandeirada, eu passei, pompei 16 pontos e lá encerrou o campeonato 4B, daí eu fui campeão. Eu, nessa última etapa, na última corrida, minha última corrida do ano, eu consegui fazer um primeiro, só que com a largada, péssimo, fui largar, enrosquei no gate, tive que descer da moto, puxar minha moto, isso fez eu perder muito tempo. Saí em último, daí quando eu tava em terceiro ali, top 3, chegando no segundo, caí, daí consegui levantar rápido, não perdi muito tempo e fui, fui. Daí eu busquei o segundo erro, eu passei ele, o Enzo, eu consegui passar ele na reta, daí, terminamos em primeiro, graças a Deus, meus planos para a temporada de 2023, estamos planejando ir para o Brasileiro de Velocross, que vai ser a abertura, estamos vendo ainda se vai dar certo ou não, ia correr categoria 230 e estreante nacional do Brasileiro de Velocross. 2023, vou fazer 13 anos, estamos nos preparando, tá, tudo certo na primeira etapa, até a última.